Fala pessoal, beleza? Me chamo Bruno Verga, sou musicoterapeuta e educador musical e esse é o nosso momento das atividades musicais. E a atividade que eu trouxe hoje eu vou precisar de um xilofone e de um videoclipe. Se liga só, solta a vinheta! Como eu falei anteriormente, os dois objetos que eu irei precisar nessa brincadeira é um instrumento chamado xilofone, que ele tem as cores do arco-íris, as cores que nós vamos utilizar dessa música. E nós vamos também precisar aqui de um videoclipe. Eu peguei o Bob e o Trem, mas existem vários outros clipes no YouTube relacionado a cores e aí você pode pegar esses vídeos também. Mas o que tem mais cores similares aqui, esse vídeo aqui do Bob e o Trem, facinho, facinho de achar no YouTube. Você vai entregar o xilofone para seu filho, ou então chama uma criança, se você for professor, ir lá a uma turma grande, então chama uma de cada vez e você coloca o vídeo para tocar. Fazer uma viagem pelas cores? Então venham! Então preste atenção! E a cor que for tocar, que for falada... Amarelo, amarelo... Você aperta o pause e pede para a criança tocar a cor que o vídeo falou. Qual foi? Adoro o sol, amarelo, amarelo... Amarelo... Vamos ver a outra cor. Adoro o sol... Roxo, 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 adoro as uvas. Roxo! Roxo, roxo, adoro as uvas. Azul, azul, adoro o céu. Azul! Azul, azul, adoro o céu. Branco, branco. Branco! E assim vai. Se a criança, porventura, ela errar uma das cores, você não aperta o play da música. Ela vai subentender que a música não voltou a tocar porque ela não tocou a cor correta do vídeo. Então, ela vai analisar a escolha dela e vai tocar a cor que o vídeo tocou. Vamos lá? Presta atenção. Adoro as nuvens. Branco, branco. Adoro as nuvens. Volta a tocar o refrão. Venham todos a bordo do trem das cores. Vejam as cores a brilhar. Venham todos a bordo do trem das cores. E pelas cores viajar. Irei errar de propósito agora. Vamos lá? Verde, verde. O verde. Cadê a música? Não é esse ainda. Verde! Beleza! E assim você continua a brincadeira. E essa foi a atividade de hoje. Até a próxima, pessoal! Tchau! 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 Obrigado.